Oi gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as ágatas, isso mesmo, muita informação sobre as ágatas e fique até o final porque tem a cereja do bolo, tem dica maravilhosa para você entender realmente o que é a ágata e o que não é a ágata, o que é verdadeiro e o que não é. Então fique até o final e olha só, muita informação bacana nesse vídeo. Então vamos lá! Gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ágatas e tirar muitas dúvidas do pessoal referente sobre essa pedra. Então é uma pedra que normalmente causa bastante dúvidas nas pessoas porque ela não é muito falada, ela apenas é admirada pelas pessoas, pelos colecionadores, mas os terapeutas, eles meio que olham essa pedra com um ponto e vírgula. Mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês e com bastante detalhes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, então vamos lá! Bom gente, uma das primeiras coisas que eu quero trazer aqui para vocês é sobre os formatos. As ágatas em si, elas possuem um formato lindo, maravilhoso, tá bom? Normalmente as ágatas elas dão nessa versão aqui, tá? Elas são na verdade umas bolas, estão vendo? Essa daqui ela é partida no meio. E o que que acontece? Podemos encontrar ela nesse estado, claro, ela tinha outra parte dela, ela foi cortada. Então a gente encontra nesse formato, que é o formato esférico, né? Que a gente chama no estudo da gemologia, formato totalmente cru, esférico, sem impedido nenhum tipo de alteração na sua cor. Então esse é o modo como nós, gemólogos, damos a essa pedra. Então aqui a gente chama também isso aqui de zona, né? De zona da própria pedra. E isso aqui para nós aqui se chama rubanê. Rubanê quer dizer bandada em português. Ela tem todas essas listras, olha. Vou aproximar para que vocês possam ver com bastante nitidez. E um fato bem curioso, muito curioso, é sobre a origem do nome dessa pedra. É muito engraçado. Eu vou colocar aqui na tela, em algum lugar aqui. O porquê que o nome dela é Ágata. Na verdade, o nome dessa pedra, Ágata, segundo relatos, foi encontrado num rio chamado Achats, na Sicília, Itália. Um exemplar de uma pedra assim. E a outra versão é de que o rio possui esse formatão aqui, sabe? Da Ágata. Então por isso o nome Ágata. Achats, Ágata. Eu vou colocar aqui a foto desse rio aqui em algum lugar, para que vocês possam realmente entender o porquê do nome, não é mesmo? O outro formato que a gente encontra essa pedra é nesse modo aqui, tá? É em fatias, ok? Chamamos assim de fatias, de um modo muito, muito, muito grosseiro de falar. E claro, em adornos, pingentes, anéis, enfim, todos os tipos de adornos e decoração possíveis que vocês possam imaginar. Então a gente pode encontrar nesse formato essa pedra. Outra coisa mega curiosa também é que essa pedra aqui, gente, ela tem as variações, certo? Essas variações é de outras pedras que têm a mesma composição que a Ágata. Porém, entre aspas, é quase da mesma família. Vamos dizer que priminha da Ágata. Temos aí o Prázio, Crisoprázio, as Cornalinas, Jaspe Verde, Jaspe Sanguínea. Jaspe Sanguínea é uma verdinha cheia de pintinha vermelhinha, que uma outra hora eu quero fazer um vídeo bem, assim, incrementado, trazendo muita informação bacana sobre essa pedra. Ela é até chamada de Pedra de Jesus. Mas eu não vou adentrar muito nisso, não, que é pra deixar vocês aí com água na boca sobre essa pedra. Então, nós escrevemos, assim, essa pedra com variações. Ela tem as suas priminhas, tem as suas variações. E é muito interessante eu trazer tudo isso e falar também sobre termos técnicos aqui pra vocês, porque eu acho mega importante. Eu não vejo ninguém falando e eu sinto que quando eu vejo algum vídeo, assim, tá faltando alguma coisa. Então, eu acho de suma importância a gente saber um pouco mais a fundo que isso deixa ainda mais a gente curioso em querer saber mais, entender mais sobre determinadas pedras, certo? Então, assim, normalmente as pessoas, elas perguntam muito sobre a dureza. Isso aqui é uma pedra super dura. Os mols é a dureza da pedra, tá, gente? Então, ela equivale aí de 6 a 7 mols, mais ou menos. Ela pode chegar até 7 mols, dependendo da onde é a sua origem. Normalmente, as do Brasil, elas têm mols bem elevados, de 6 a 7 mols, tá? Os lugares onde tem jazidas, lavras dessa pedra. Brasil, Mega Produtor, Madagascar, Índia. Temos também até o Uruguai. Então, esses são os lugares que mais têm essa pedra incrível. Na Grécia Antiga, eles ditam que a ágata é uma pedra realmente da longevidade, da prosperidade, da abundância no lar. Já também, já na China, eles ditam que é uma pedra contra a enzégea. Eles acham, eles acreditam muito que a ágata é uma pedra que vai proteger o seu lar e coisa do gênero. Já na religião muçulmana, olha só que coisa incrível. Eles pegam essa pedra aqui, eles trituram e fazem um pó, um pó. E eles misturam com suco de maçã e eles acreditam que curam delírios, medos e afastam também maus espíritos. Então, é uma coisa meio assim, meio diferentona quando eu li. Mas tudo bem, né? Cada um com o seu cada um. Acho bem legal isso e eu gosto de trazer esse tipo de informação aqui pra vocês. Outra coisa mega importante, gente, quando a gente tá aí trabalhando com pedras, trabalhando todo esse sistema vibracional que cada uma possui, é super importante entender que as pedras, sim, elas possuem um poder vibracional maravilhoso, altamente curativo, altamente calmante pra ambiente, pra pessoas, pra animais, até mesmo padrões vibracionais de lugares, tá? Eu confesso a vocês que dentro das literaturas que eu tenho acesso, a ágata, em especial, ela não é uma das pedras mais queridinhas entre os terapeutas, entre os cristaloterapeutas, entre as pessoas que aplicam de algum modo algum tipo de terapia nas pessoas e utilizam as pedras como auxiliares, tá? Os terapeutas, eles não utilizam muito as ágatas, em especial, pra cuidar, pra tratar um paciente, uma pessoa que tá precisando de alguma coisa. Ela é exclusivamente muito exaltada, muito queridinha no campo da decoração, tá? E eu vou trazer aqui a cereja do bolo pra vocês, que na verdade não é assim, é pra vocês ficarem tristes com aquilo que eu vou trazer, porque eu gosto muito de trazer a realidade, sabe? Pra vocês, eu sou muito assim, preto no branco na minha vida, tudo muito assim, confesso de verdade pra vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplares pra vocês, pra tirar dúvida do pessoal, tá? Presta muita, muita, muita atenção no que você vê e no que você compra por aí, ok? Porque assim, no mercadão assim geral das pedras, até mesmo das pedras preciosas mesmo, tem muita coisa que é pintada, é melhorada, é ionizada, que é o caso da nossa ágata aqui, tá? Não essa em especial, ok? Mas as demais que estão aqui, gente, coloca uma coisinha no coração, tá? A maioria das ágatas, azul, vermelha, verde, marrom, preta, aquele preto bonito, brilhante, que chega até a doer os olhos, faz muita atenção. Então, a amarela é todas elas passadas por um processo, primeiro ela é ionizada, ela é passada por esse processo, e esse processo faz com que, vamos dizer assim, os poros da pedra se abrem, e daí ocorre a pintura da pedra. Então, é assim que acontece a pintura das ágatas. Então, como eu falei pra vocês, todas essas cores aí que vocês veem, aquele brilho maravilhoso, exuberante, olha essa aqui, esse aqui é um exemplo nítido de que isso aqui foi pintado, olha, tem até o pigmento, é o pigmento dela, tá? Eu acho que tá dando pra ver, né? Olha isso. Gente, não existe a natureza, ela consegue fazer cristais lindos, maravilhosos, como a Morganita, como o quartzo rosa, mas isso aqui, gente, é nítido que isso é pintado, olha, isso é pintado, extremamente pintado. Olha esse azul aqui, é um azul que chega a ser surreal, sabe? Mas o negócio aqui é o melhoramento que deixa, que faz com que a gente cresça os olhos e acha que isso é incrível, é maravilhoso, sabe? É fora do comum, olha isso. Não existe, gente, ágata roxa, não existe vermelha laranjada, que é o caso dessa daqui, tá? Não existe mesmo. Existem, assim, melhoramentos nas pedras pra deixá-las cada vez mais bonitas, tá? Isso também é um dos fatores, o porquê que muitos terapeutas não utilizam as ágatas, porque a maioria delas é passada por melhoramentos. De que modo, Dani? Olha, por exemplo, essa daqui, ela não foi tocada, tá? Essa aqui eu comprei numa exposição. As ágatas verdadeiras, elas vão ter uma tonalidade de um azulzinho muito fraquinho, quando não, uma creme, uma coloração bem cremezinha, bem clarinha, como essa daqui. Essa daqui é apenas um pedaço, tá? De ágata. Essa daqui não foi passada por processo nenhum. Eu digo isso porque eu fiz o toque nela, então eu sei que ela não é melhorada, ela não é passada por nenhum tipo de tratamento. Já essa daqui, é nítido, né? Nítido que ela foi tocada. Essa daqui nem se fala, tá escandalosamente aí dizendo, olha, fui passada por tratamentos, tá bem? Na verdade, não foi nem tratamento essa daqui, pra ser bem sincera. Essa daqui foi pintada mesmo, só foi ionizada e pintada, pronto, acabou. Porque as pedras ionizadas e tratadas, elas têm, assim, um custo bem mais alto, tá? Essa daqui é outra, que não passou por nenhum tipo de melhoramento, tá? É que nem essa daqui, ok? Então, a ágata verdadeira, gente, ela vai ter um leve tom de azul, tá vendo? Infelizmente. Olha só o brilho, parece um vidro. Isso aqui que faz a diferença e cresce os olhos de quem não conhece, tá? Então, essa é a cereja do bolo, gente. Gente, entenda, a minha, assim, na verdade, a minha grande ideia mesmo é passar o conhecimento, tá? E é isso que eu queria trazer pra vocês. E com todas essas informações maravilhosas, essa cerejona aqui do bolo, eu acredito sim que esse vídeo merece a sua inscrição aqui no meu canal, ok? E deixa um like, beleza? Pra ajudar, pra apoiar eu trazer conteúdos ricos e informações pra todos vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo na alma, fiquem com Deus e até mais!